A pandemia nos deixou longe uns dos outros, mas não dá pra ficar de jeito nenhum longe do conhecimento. Por isso, o Dia de Campo da Cravil neste ano vai acontecer, só que de forma online. Ao invés de toda a plateia que escutava atenta a explicação, um cinegrafista distante e com máscara. Vamos lá, 3, 2, 1 e gravando. Apresento pra vocês o milíeto híbrido campeiro. É, os tempos estão bem diferentes. Olha as imagens do Dia de Campo da Cravil do ano passado e do campo agora. Falta todo aquele colorido das barracas e a muvuca de gente. Mas por outro lado, as culturas estão aqui em sua melhor forma. E tudo que está sendo preparado vai ser passado aos agricultores de forma virtual. Em virtude da pandemia, nós tivemos que buscar novas alternativas pra realmente transmitir todo aquele trabalho que a gente faz e a história do Dia de Campo. A essência é que não muda. O Dia de Campo é planejado especialmente para a agricultura familiar. O site já está pronto. www.diadecampo.cravil.com.br Lá, os participantes fazem um cadastro simples e vão poder ter acesso a todo o conteúdo do Dia de Campo, planejado para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Durante um período de próximo de 20 dias ficará livre essa plataforma para ele poder acessar todo o conteúdo que está sendo produzido aqui dentro do Polo Tecnológico. Vai escolher os temas que ele quer. Dentro desse site tem todos os estandes, são mais de 80 estandes que estão expostos lá dentro para o produtor poder entrar virtualmente e ver o que tem dentro desse estante, o que foi produzido dentro do Polo Tecnológico, qual é a tecnologia que ele tem. Vai exigir também uma área de palestras técnicas sobre 15 culturas diferentes. Uma delas vai ser arroz e inclusive durante os dias de campo a IPAGRE vai lançar uma nova variedade, a SCS 125, que vai chegar aos campos já na próxima safra. A cultivar tem ciclo longo e excelente sanidade. Ela é muito resistente ainda à brusone, que é a principal doença e também a outras doenças. Então, comparada com outras cultivares da IPAGRE já lançada, ela é muito sadia, muito resistente ao acamamento. Então, aqui ela não está em fase de maturação ainda, mas ela é muito difícil de deitar com o vento. Se presta muito para a parbolização, ou seja, para a indústria catarinense, ela é totalmente adequada e também como arroz branco, ela é adequada. O evento vai contar ainda com a abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina, no dia 19. Esse evento será transmitido ao vivo para todo o país via os canais da cooperativa e a plataforma do dia de campo. Quando a gente olha as imagens do evento de 2020, bate aquela saudade do agito, do calor humano de um dia de campo. Mas o online, que pode ser visto no celular e no computador, se faz necessário. O importante é não deixar de buscar conhecimento. Então, o produtor tem essa oportunidade de acessar da casa dele, do horário que ele quiser, quando ele se sentir mais confortável. Participem desse evento, esse evento está repleto de novas tecnologias que irão auxiliar vocês a aumentar a rentabilidade nas propriedades.